Fala, galera do YouTube! Beleza, beleza! Mais um vídeo do GXCM e hoje eu vou trazer mais um vídeo para vocês aqui no canal falando sobre motocicleta. E lembrando sempre, quando tem alguma novidade que eu acho interessante, eu trago aqui comentários aqui no canal de GXCM. E hoje, vamos estar falando aqui sobre um lançamento que chegou aí, né? Está no mercado já faz alguns meses e que agora está vindo para o Brasil. Isso mesmo, é a Suzuki Vestron. Isso mesmo, Suzuki Vestron 1000, que agora é 1050. Subiu para 1050 e está a caminho do Brasil. Mas e se você chegou agora e não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sininho da notificação e vir participar com a gente aqui do canal DiegoCM. Então é isso aí, galera! Acabamos de ver aqui uma publicação na revista Motociclismo, no site oficial deles, que traz essa notícia que a Vestron XT está a caminho do Brasil. Isso mesmo, a Vestron 1000, né? A versão XT, ela é uma big trail aí, é uma mistura de big trail com crossover, né? Que a moto roda arraiada e tal. É excelente aí para viagens com seu motor twin, né? Que eu não vou estar entrando em detalhes técnicos aí, que não é a função aqui do meu canal. Eu gosto apenas de comentar. Lembrando sempre que essas motocicletas aí passam por modificações, né? E a Suzuki Vestron, assim como as outras motocicletas, passou por essa modificação para atender as normas do Euro 5, onde ela sofreu modificações no motor aí, passando de 1000 para 1050, e a sua cavalaria também subiu de 100 para 107 cavalos, né? Arredondado aí, que também baixou o giro, né? Antes ela entregava aí os 100 cavalos aí a 10.000 RPM, agora ela entrega na faixa de 8.500 RPM. Então, quer dizer, melhorou mais ainda, né? Então, é o Euro 5 fazendo as montadoras aí melhorar as suas motocicletas. A Suzuki disponibiliza essa motocicleta já na Europa, e tudo indica que aqui no Brasil, né? A J. Toledo aí, Suzuki, que é a representação da Suzuki no Brasil, distribuição, provavelmente deve estar lançando essa moto aqui nos próximos meses brasileiros aí, já vão deixar de comprar a versão anterior, que é a versão 1000, né? Já vai estar disponível aí a 1050 aqui nas lojas do Brasil. Então, pessoal, e vocês? O que vocês acham dessa motocicleta? Eu acho muito bacana, não teria pra mim, como sempre falo pra vocês, eu não sou muito adepto dessas motos muito pesadas, muito robustas, e também pelo fato de ela ser muito big e pouco trail, que é uma big trail, mas mais crossover do que big trail. Então, não é muito o meu estilo, mas pra quem roda só em estrada, pra quem viaja, é uma excelente opção no mercado brasileiro. Lembrando que agora tá cada vez mais escasso aí, né? As opções de motocicletas com a saída da Super Teneré 1200. Ficou aí só a Tiger, né? E a BMW R1250 pra suprir esse mercado. Aí chega a Vestron, Suzuki Vestron 1000, né? XT também pra concorrer aí, pra disponibilizar no mercado uma motocicleta de alta cilindrada. Uma ótima ciclística aí pra viagens, né? Principalmente pra quem gosta de viajar a dois e com muita bagagem. Excelente. Tem força, né? Tem torque, tem capacidade de carga e muito conforto pra viajar. Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje. Aqui um breve comentário sobre a vinda da Suzuki para o Brasil. Se você também curte Suzuki, já aproveita e já deixa um like no vídeo também. Deixa o seu comentário aí, a sua opinião sobre a Vestron, né? E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Tamo junto. Valeu, valeu. Fui.